Alô galera, olha quem vai tá com a gente aqui, quarta-feira agora, a partir das 19h no nosso canal. Segura o foguete! É Paulo Pires, coração! Quarta-feira, hein? Todo mundo ligadinho? Vai ficar sabendo as histórias que rolou aqui, hein? Nossa, mas foi bom! Eita, lasqueira! E você não pode perder, é o foguete da música hoje! Quarta-feira agora, Dantalk Nerd! Não perde não, bebê! Já é difícil acreditar no Eu Te Amo, imaginei...